Me solta pra isso, mas me solta! Que mais foda, você ficou louco? Fiquei! Fiquei completamente louco! Pode o que eu tenho de você. Pensei que você fosse meu amigo durante tantos anos porque eu sou mesmo uma besta quadrada. Que isso? Besta quadrada, sim senhor! Besta quadrada! Não me contradiga! Mas eu fui lá só pra me explicar com a Rebeca. Não explicar coisa nenhuma. Você tá aí apaixonado por ela. Eu não tô apaixonado por ela coisa nenhuma, não estou. Você tá apaixonado por ela, sim senhor? Senão o que você ia ter que fazer lá? Se você não estivesse apaixonado por ela, você não ia se importar com o conceito que ela faz ou deixe de fazer a seu respeito. Não, tenho que me importar sim. Tenho que me importar. Porque eu trabalho com ela lá na fábrica. Eu posso não ser o dono da fábrica, mas eu sou o presidente da terceiragem. Era. O quê? Exatamente o que você ouviu. De hoje em diante, você não é mais presidente de coisa nenhuma, entendeu? De coisa nenhuma! Meu São Vito, meu São Vito, me dá paciência. Me dá paciência. Ai, Leonora, essa é uma ideia que não tem pé nem cabeça. Como não tem pé, Pê? Tem pé! Eu pensei nisso direitinho. É uma coisa matemática, quase centrífuga. Científica, você quer dizer? Então! Ai, o dedinho! Ai, o dedinho! Ai, meu Deus do céu! Não mexe! O dedinho! Para! Para daqui! Ai! Parece que é braconha! Você também enfia esse dedinho em todos os buracos que você encontra. Pê? É uma coisa horrorosa! Então, deixa eu te ajudar. Que ideia científica? Que ideia científica? É o seguinte, você vai falar com o presidente da tecelagem. É! Porque você conhece o presidente da tecelagem. Certo! Certo! Você já saiu com ele. Certo! Aliás, você já deveria ter ido falar com ele, porque essa história dele... Shhh! Essa história dele ter que te largar lá no restaurante ficou um pouco no ar, hein? Que largar lá no restaurante? Ele mandou o motorista a buscar a gente. Não lembra? No restaurante. Motorista falando assim. Um homem veio buscar a pasta e levou a gente pra casa. Não, mas assim mesmo, tá uma coisa muito esquisita. A não ser que você tenha feito alguma grossura. Mas você fez grossura pra ele? Ih, Leonora! É só de fazer grossura pra alguém? Bom, em todo caso, você vai lá. Você chega lá, vai conversar com o presidente e você diz a ele que o motorista dele tá levando a nossa amiga Rê no bico. E que que vai adiantar eu dizer isso pro presidente, Leonora? Que que vai adiantar? Como é que não vai adiantar? Você acha que o presidente vai fazer o quê? Ah, eu acho que ele... Que ele vai ficar cinco anos. Ah! Leonora, tô falando do presidente da tecelagem. Ah! Vai despedir o impostor. Não, ora! Imagina! Vai despedir... Vai despedir, Penelo, porque é muito perigoso você ter um motorista que se faz passar por presidente. Olha, minha filha, isso em filme de espionagem o motorista já tinha sido fuzilado na hora. E se o presidente vai mandar fuzilar o motorista, Leonora? Não vai mandar porque não é artista, não tá trabalhando em filme. Mas ele vai despedir o homem. Tá bom. E que que adianta ele despedir o homem? Que que adianta? Ô, Pedro, eu tô te conhecendo. Parece que eu tô falando com uma criança, meu Deus do céu. Raciocina, Penélope! Um homem no olho da rua vai ficar sem dinheiro. Sem dinheiro, ele não vai poder convidar a Rê toda hora. Não vai poder ter o carro. Então, minha filha, adeus jantares, adeus rondas noturnas. Tá bem, tá certo. Eu conto pro presidente, o motorista se estrepa. Sim. E a Rê? A Rê tá lá dormindo, Penélope. Leonora, eu tô perguntando o que a gente faz com a Rê. Que jeito que a gente vai dar pra ela... Pra ela deixar de ser enganada. Pra ela parar de gostar desse mau caráter desse homem. Pra ela deixar de ser enganada. Pra ela acabar sofrendo. Feita uma coitadinha. Por ter se apaixonado por um farsante. Um pobre de um motorista qualquer. Que jeito que a gente vai dar? Deixa eu falar? Você deixa eu falar? Fala. Que jeito? Eu não sei que jeito a gente vai dar. Eu não sei também. Não posso saber tudo, né, P? Pior de tudo é que a essa altura, Leonora... A Rê tá... A coitada da Rê deve tá fazendo castelos... Castelos nas nuvens. Eu não quero nem ver quando ela cair das nuvens. Eu não quero nem ver.